Hoje eu estou na referência de crescimento do SaaS, os caras que criaram o termo Máquina de Crescimento. André, primeiramente, cara, muito obrigado pelo teu tempo. Prazer, Tchernão. Pra receber a audiência do Growth Machine, aqui onde eu aprendi tanto, cara. Acho que, tipo, indo lá atrás, na Project Builder, na primeira empresa, eu descobri o que era Embound Marketing, descobri o que era a Marketing de Conteúdos com o teu sócio, o Gui, né, cara, que foi meu CS por muito tempo. E, cara, primeira vez que eu fui, um negocinho feminino, celta, aí já era um pouquinho maior. Aí já era um dia, esses caras vieram com prédio, com alguns andares, e agora eu nem sei mais o que tem aqui. Cara, mas acho que é difícil alguém não te conhecer, mas fala um pouco sobre o André, cara, e o que é a refaz de detalhes e o que vocês estão fazendo no mercado brasileiro em relação à software como serviço, né? Legal, acho que, como você falou, é uma trajetória bem legal, assim, a gente é super feliz com o que vem fazendo, mas mais do que isso, é super empolgado com o que tá por vir, né? Acho que o nosso sentimento é de que ainda tá na pontinha do iceberg aqui, e quanto mais a gente faz, quanto mais coisas acontecem, mais a gente vê que dá pra fazer, a gente ganha mais poder, mais credibilidade, enfim. E mais formas de impactar ainda mais. Então, meu nome é André Siqueira, eu sou um dos cofundadores da RD, e desde o começo ali eu estive à frente do time de marketing. Então, como você colocou, a gente trabalha muito ali na máquina de crescimento, que é um conjunto, né? O crescimento, ele depende de várias partes da empresa, depende da minha aquisição de clientes, que é onde o marketing no nosso contexto entra muito forte, nosso time de vendas vende basicamente para os leads gerados, com os esforços de marketing digital, com a nossa geração de lead, mas a gente soma isso também com o Customer Success, com toda uma máquina de retenção, de aumento de receita com a base e todo o resto, porque isso, o todo, é o que faz a empresa crescer, não adianta também alimentar um balde furado. Mas essa parte de marketing foi uma coisa que a gente desenvolveu aqui muito forte, então é uma fortaleza da RD, até quando a gente faz exercício de team building com o time e tal, às vezes eu peço para os investidores mandarem uns depoimentos, eles falam, olha, vocês estão de parabéns, porque um dos motivos da gente ter investido na RD são vocês, é o time de marketing, é o que vocês fazem em marketing, não por ser um marketing legal, não pela base, mas pelo quanto a gente consegue entregar de oportunidades comerciais e transformar isso em venda, então esse já é um ponto central para a gente, tem que ter ROI. E cara, assim, tipo, eu tinha falado desse monstro que vocês viraram hoje, cara, esse negócio é enorme, mas lá no início, cara, uma das coisas que eu me pergunto é, o que era o volume de busca em português por marketing de conteúdo, por embaldo marketing? A gente ignorava, assim, sendo bem honesto, a gente não nasceu, tinha algumas boas práticas de SEO, a gente pensava em algumas coisas, mas muito mais, muito mais na dor final, né, muito mais como vender mais, ou alguns conceitos que eram mais difundidos, tipo como fazer marketing no Facebook, como, sei lá, usar as mídias sociais, como fazer um bom treinamento, mais ao redor do marketing de tal, mas, por exemplo, a palavra embaldo marketing, por anos a gente não citava, a gente não tinha post em cima dela, a gente não tinha nada, por muitos anos a gente não colocou, porque não só não tinha o volume de busca, como era um termo americano, as pessoas, na maioria das vezes, iam pesquisar, poucas pesquisavam, quando pesquisavam, caia nos gringos. a gente ficava, não vamos precisar trabalhar isso por enquanto. Com o tempo, começou a ficar mais difundido, hoje, felizmente, a gente é o primeiro para embaldo marketing, é o primeiro com volume, tem volume, tem gente procurando, mas isso foi muito do trabalho de evangelização, foi criar o conceito, criar o interesse, então, no começo, era muito focado em dores, como vender mais, como usar a internet para vender, como fazer marketing digital, porque se eu olhasse para o volume de busca, não fazia sentido eu escrever, não fazia, não era bem a lógica. No começo, a gente se preocupava um pouco com SEO, sendo bem honesto, a preocupação maior era criar um conteúdo, de fato, de qualidade, que alguém que lesse ia achar legal, que ia recomendar para os amigos, que ia falar bem, que alguém que assinasse, quando recebesse aquele e-mail na caixa, soubesse sempre que era um conteúdo de qualidade, no começo, a gente trabalhava com pouco volume, por exemplo, só que todo post que eu escrevia, eu queria que todo mundo lesse, é um comportamento diferente do que eu tenho hoje, hoje eu publico post todo dia, às vezes dois, eu não espero que todo mundo leia todos os meus posts, agora eu espero que um post fique bem ranqueado, que um outro, depende do meu objetivo de cada post, um outro vai ser mais compartilhado em redes sociais, lá atrás, não, lá atrás era aprender o conceito, tentar criar esse mecanismo de publicação, quase que um veículo de mídia, uma revista, antigamente, quando escrevia uma matéria, ela não se preocupava com SEO, você comprava revista, o que se acreditava no conteúdo dela, ia ler o que tivesse ali, na curadoria dela, a gente tentava criar um mecanismo semelhante, esperava menos de SEO, hoje SEO já é algo bem grande para a gente, com uma visão totalmente diferente, parte fundamental da estratégia de geração de leads. animal, e aí, pegando um gancho do que você falou, não sei se você viu, mas o Traction vai ser lançado agora em português, como tração, que legal, não sabia, falo bastante desse livro, há um bom tempo, inclusive eu fui convidado para escrever o prefácio dele, acabei de entregar, foi bem legal, mas assim, eu imagino que, não sei se você lembra, mas quando eu estava assumindo a operação da Rita Fleck, a gente bateu um papo, e você falou justamente sobre o ponto de saturação, e aí você tem alguns benchmarks gringos, que prestaram um post por dia, e agora você acabou de falar, às vezes você chegou a fazer mais de um por dia, fala um pouco sobre o canal de aquisição, do que foi o início, porque exatamente o que o livro fala, chega um momento que você vai bater no teatro daquele canal, um pouco melhor que você seja, a não ser que tenha um crescimento populacional, que tem, mas que não é relevante, e como é que vocês estão olhando para isso? Principalmente, eu imagino que vocês devem ter uma meta muito agressiva de crescimento, pelo que vocês têm de funderais e histórico. Com certeza, a meta não alivia, foi legal até comentar, isso foi, de alguma forma, tema da minha palestra do Summit desse ano, então, o que não foi, deveria ter ido, eu falei um pouquinho sobre, essa linha do traction, de como a gente encontrou canais, de como foi fazendo cada uma das coisas, e tem algumas armadilhas, eu acho muito claras em cima disso, às vezes você acha que o canal saturou, mas talvez, porque você não entrou tão a fundo, talvez, porque não encontrou outras oportunidades, e mesmo outra armadilha também, é esperar saturar, saturar no limite, que eu não acho que, honestamente, eu não acho que é o ponto, então, quando eu penso, por exemplo, na nossa estratégia de marketing de conteúdo, e no que a gente fazia com conteúdo, que para mim, foi o primeiro grande canal da RD, foi como a RD se tornou, mais conhecida, enfim, começou a fazer bem esse trabalho, eu até hoje, acho que a gente tem várias oportunidades, tem um monte de coisa, em embalde ainda, só que, só que, óbvio, elas têm um, elas têm algum limite, elas têm um tempo para acontecer, enfim, então, isso não me impede hoje, de já começar a trabalhar com outros canais, que no fim das contas, tem um pouco do pareto ali, então, é, o principal, continua sendo conteúdo, e a gente vai buscando algumas outras coisas, e eu acho que a gente encontrou algumas outras coisas, então, tipo eventos, na minha palestra do Summit, eu falei de três que a gente tinha, eu falei de conteúdo, que foi o primeiro, e até hoje, para mim, é o mais importante, eventos, virou mais um, acho que tem um papel super legal, na nossa estratégia, acho que menos até focado diretamente em performance, mas ele tem um aspecto subjetivo ali, de confiança, de importância da empresa, de gerar o assunto, de fazer, por exemplo, eu não tenho dúvida que o evento fez as pessoas procurarem mais, por embalo no marketing no Google, e é uma coisa muito difícil de você conseguir medir, e a terceira, canais, canais mesmo, a gente tem as agências como um canal de aquisição, e hoje, quase 40% das nossas vendas vem daí, então, é um canal novo, é uma coisa que a gente descobriu, acho que tem elementos, tem a hora certa de fazer cada coisa, é muito difícil você fazer um bom trabalho no canal, quando você não tem alguém, olhando só para aquele canal, pensando só naquilo, com experiência, com capacidade de fazer bem feito, mas é uma coisa que, a gente precisa buscar, e esses três, a gente está bem, está legal, e todos eles têm oportunidade de melhoria, mas ainda assim, cara, a gente está olhando para os próximos, o que mais que vai vir, e tem possibilidades, tem várias, a gente discute, tem as possibilidades de afiliados, tem as possibilidades de outbound, tem um monte de coisa, que eventualmente pode, referral, de trabalhar melhor, essa parte de indicação de clientes, mesmo mídia paga, a gente faz um pouco, não acho que a gente ainda acertou, mas, dá para trabalhar mais forte, então, acho que tem muita coisa, que ainda dá para tirar, nessa linha de canais. Cara, e aí assim, vamos falar sobre, a maturidade do mercado, vocês criaram, vocês educaram o mercado, em relação à marca de conteúdo, a gente viu uma fase, assim, tipo, vocês ensinaram, né, para o próprio Project Builder, Conta Azul, e tantos outros empresas, começaram a fazer, acho que teve um momento ali, que o negócio virou meio hype, e aí, a galera, eu não sei se por um problema, de terceirização de conteúdo, mas, algumas empresas, chegaram a banalizar um pouco, né, por não dar atenção, né, tipo assim, cara, o meu conteúdo, eu escrevi, assim como você, até hoje, escreve, o que você vê, assim, cara, o que vocês criaram, e que momento a gente está, em relação à estratégia, de marketing de conteúdo, de embalo marketing? Cara, eu acho, eu acho super legal discutir, essas linhas, de momento de mercado, e eu acho que tem opiniões, muito, conflitantes, algumas, eu sou, eu sou até, agressivo, em rebater, por exemplo, eu escuto que, poxa, já, marketing de conteúdo, não funciona mais, porque ficou saturado, é, acho que, marketing de conteúdo, está bem associado, a automação, a ferramenta de automação, etc, RD é líder, hoje, do mercado de automações, no Brasil, a gente tem, mais ou menos, 70% do mercado, no momento, que a gente está gravando, eu não sei quando, as pessoas vão assistir, mas, isso dá, 12 mil empresas, 12 mil clientes, que a gente tem, é, então, dá para a gente dizer, aí, que no Brasil inteiro, a gente está falando, mais ou menos, de 15 mil, é, empresas, usando uma ferramenta, de automação, de marketing, quando você bota, esse 15 mil, no universo, de 17 milhões de empresas, que é o que tem o Brasil, não é nada, não é nada, não tem quase ninguém fazendo, a gente está no começo, no começo disso, falando de 0,1%, do mercado, mercado, então, eu acho que tem, algumas coisas, que são importantes, pesar nisso, o primeiro, é o quanto a gente, eu, você, provavelmente, quem está assistindo, também, vive numa bolha, porque assim, cara, você já curte, a página da RD, você já curte, a página da ROC, é, você fala, de embalm marketing, só de estar nisso, todas as pessoas, que querem falar, com quem fala, de embalm marketing, já está, botando você, na segmentação, você já está sendo, impactado por anúncios, já está recebendo, coisa de conteúdo, e óbvio, esse mercado, que fala de embalm marketing, também, é o que mais faz, normalmente, né, é o mínimo, que se espera, de quem fala, então, você começa, a ser impactado, e aí, fala, poxa, mas, tem um ebook, cada vez, que eu entro aqui, eu já não presto mais atenção, cara, você, é, vai olhar, para o seu dentista, vai olhar, para o consultório médico, vai olhar, numa clínica, num serviço de consultoria, num, é outro mundo, assim, uma galera, não sabe ainda, não entrou nesse flow, e, tem muita coisa ainda, para, para, para ser trabalhado, e a outra coisa, que eu acho, que, que faz sentido comentar, é, no fim das contas, você fazer bem, um marketing, baseado em conteúdo, é você ser um veículo de mídia, é você ser um canal de mídia, e, você precisa ter um conteúdo interessante, você precisa ter um conteúdo legal, que se sobressaia, e entrar nessa competição, então, poxa, a Globo está, há quantos anos, fazendo mídia, e continua tendo conteúdo interessante, continua tendo audiência, e não necessariamente falando de coisas novas, todo ano tem a matéria dos atrasados do Enem, todo ano tem a matéria do imposto de renda, de como fazer, dos brasileiros que deixam para a última hora, todo ano no Natal, vamos lá na 25 de Março, mostrar como está cheio, e mesmo assim, tem gente assistindo, tem audiência, tem gente assistindo interessante, então, coloca para a gente esse desafio, de beleza, talvez alguém já tenha falado do meu tema, mas ele falou da mesma forma como eu falo, ele tocou no ponto que eu toquei, ele usou mais do humor, menos do humor, ele usou mais dados, menos dados, como é que eu encaro essa disputa, e faço algo diferente, e a última coisa que eu acho que é legal pontuar em cima disso, eu encaro um pouco dessa linha de maturidade digital, como estágios, camadas, que a gente vai criando, então, o Eric gosta de falar disso também, que, por exemplo, há 15 anos atrás, ter um site era diferencial, você tinha um site, poxa, dá para entrar no site do Zezinho, ou da pizzaria, que legal, e deixa eu ver o que ele tem, e isso por si só, gerava algum nível de acesso, com o tempo, alguns sites foram ficando melhores, se destacando em relação ao outro, e com o tempo, ter um site, raramente é um diferencial, às vezes é ou não, mas, mas sim, virou obrigação para entrar no jogo, não é porque todo mundo tem um site, que você fala assim, então, então eu não vou ter, sabe, e eu encaro muito do conteúdo, como, como algo parecido, assim, por mais que as pessoas estejam colocando, cara, eu não quero comprar de uma empresa, que eu não sei, o que ela pensa, como pensa, não vou comprar uma consultoria sua, cara, se eu não sei qual que é o seu método de trabalho, se eu não sei como você vê outbound, como outbound pode encaixar com inbound, e o seu conteúdo é o que vai me trazer isso, então, eu acho que eventualmente, com o tempo, a gente pode ter novas camadas de diferenciais, novas coisas que façam a diferença, enfim, inteligência, tem uma série de coisas, eu acho que até volta um pouco para aspectos básicos do marketing, de posicionamento, de diferenciação da concorrência, mas o fato, para mim é, eu acho que para a maioria, para a imensa maioria dos negócios hoje, conteúdo é um diferencial, é uma porta de entrada, mas mesmo em negócio que ele está um pouco mais saturado, e que é um pouco mais alta essa competição, isso não é desculpa para não fazer, na verdade é o contrário, é um sinal de que você deve fazer melhor, você já deveria ter começado, e quando você for começar, nem adianta ir para a coisa meia boca, porque coisa meia boca já tem bastante, você precisa achar um ângulo, essa era uma das minhas provocações, achar um ângulo para fazer diferente, a barra mais alta, com certeza, com certeza, assim, cada vez, e vai ficar cada vez mais, porque tem cada vez mais gente entrando, então, cara, o seu conteúdo precisa ser ou diferente, ou melhor, ou nichado, você tem que ter alguma coisa, que o cara olha e fala assim, cara, por que eu vou assistir o vídeo do Tiago, ao invés de assistir o do outro, do outro, do outro, enfim, é papel nosso, encontrar um pouco disso também. Agora, cara, falando assim, da tua operação em si, o que você tem hoje de volume, porque, cara, uma crítica que eu recebi, até agora, ainda há pouco, ele estava lançando com um amigo nosso, ele falou, cara, eu não consigo te acompanhar, você está produzindo mais conteúdo do que eu posso consumir, e a minha estratégia é muito baseada em cima do LinkedIn, em redes sociais, mas eu estou gerando, cara, quase 60 links por dia, estou até com medo, porque eu sou cliente de RT, daqui a pouco eu estouro. Vai subir, mas é o tipo de coisa que o cara paga feliz, está dando certo. Pois é, e acabei, acabei de começar, então assim, comecei a produzir conteúdo em agosto, então assim, eu já tracionei muito mais rápido do que eu tracionava antes. E, cara, me fala um pouco sobre, você falou que às vezes chega a produzir mais de um conteúdo por dia, e eu percebo que vocês estão numa linha de verticalizar o conteúdo. Me conta um pouco do que vocês estão de volume, quanto a blog post, lançamento, o que é a estrutura de vocês? cara, a gente sempre olha muito para números, para dados, e acho que mais do que isso, eles têm que estar associados a uma estratégia, né, então, no começo da RD, a gente tinha muito essa linha de, cara, a gente é uma revista ou um programa de TV que ele agrega valor em cada entrega, e, cara, alguém que nos acompanha tem que acompanhar sempre, tem que ler todos os posts, tem que soltar o que a gente faz, enfim, e isso foi para a gente naquele momento o suficiente para ganhar algum nível de visibilidade, para as pessoas começarem a falar bem de nós, enfim, para dar vazão para começar a fazer outras coisas, a gente ganhou autoridade, a gente ficou mais conhecido, isso deu acesso para a gente, por exemplo, e é bem curioso, essa é outra coisa que eu falei na minha palestra do Summit, o quanto uma coisa normalmente vai se conectando na outra também, a partir do momento que você faz um bom trabalho, com um bom conteúdo, que as pessoas começam a ler e falar, cara, o conteúdo é bom, esses caras são bons, isso abriu para a gente ponte com várias pessoas no mercado, então as pessoas profissionais que eram expert, que eram referência em marketing digital, começaram a olhar para a gente, a criar relacionamento com a gente, que depois vira, por exemplo, um canal, um caminho fácil para a gente fazer o evento, eu já tenho os contatos, eu já tenho os relacionamentos, eu já tenho o resto, aí quando eu vou fazer um evento, um monte de gente fala do meu evento, eu estou ganhando links, eu estou ganhando autoridade, que depois volta para o meu inbound, então as coisas, elas começam a conversar, então a gente foi fazendo isso e foi ganhando autoridade, foi ficando mais conhecido, mais relevante, da mesma forma ganhando mais seguidores nas páginas e tal, hoje a gente tem uma estratégia de pensar no post e pensar no objetivo com esse post, então eu tenho posts que eu penso basicamente em SEO, então é um post que eu uso um termo que as pessoas estão buscando, eu quero me beneficiar da minha autoridade, olha o pessoal fazendo venda aqui, bom final, então é um trabalho que eu me beneficio dessa minha autoridade para ficar bem ranqueado e aí faço um trabalho também muitas vezes de links internos e algumas coisas nessa linha, eu tenho posts que eu escrevo pensando nas mídias sociais, então coisas que espalham quando eu faço uma correlação, por exemplo, com alguma coisa do momento, sabe, com o carnaval ou a Gretchen, são coisas que a gente sabe que vão espalhar, que tem essa natureza, mas o melhor exemplo para mim é BuzzFeed, BuzzFeed é um veículo de mídia pensando em curiosidade, em chamar atenção e que se espalha via social, eu nunca procurei alguma coisa no Google, uma coisa que eu tivesse em dúvida e caí num post do BuzzFeed, agora via social os caras se espalham, eles fazem um conteúdo pensando nisso, e o outro tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo pensando na jornada de compra, como é que eu vou despertar o interesse da compra, como é que eu vou fazer alguma outra coisa, que normalmente é um post que eu publico, mas que eu vou entregar via e-mail, e eu escolho para quem eu vou entregar, quando eu vou entregar e tal. Ele não é tão otimizado, ele não tem tanta visita via orgânico, mas é fundamental na sua automação. Mas é fundamental na minha automação para eu convencer o meu potencial cliente a comprar. Então, quando a gente tem esses três pilares de estratégia hoje, e eu produzo conteúdo, eu estou direcionando para algum deles. Então, eu não tenho mais, quando eu aumento assim o meu volume de conteúdo, eu não tenho mais a expectativa que as pessoas leiam tudo que eu publico. Acho que não é saudável, não é o caminho. Agora, eu tenho objetivos. Eu tenho o objetivo que as pessoas me encontrem via Google, eu tenho o objetivo que eles espalham, eu tenho o objetivo de comer o seu caro. Eu quero conhecer o que você quer com aquele conteúdo.